Hoje amanheci contando estrelas Estou chorando e teve pena E de presente alegrou meu coração Tirou do saco uma boneca bem morena Que me abraçou e acabou com a solidão Ai, 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 ai Bateu o sino como bate o coração Ai, 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 ai Marcando a hora da triste separação Passou o tempo e veio a festa de São João Naquela noite a morena foi embora Nem deu adeus e foi subindo num balão Meu coração hoje pena sofre e chora Mais um Natal vem trazendo a esperança Eu passo o dia debruçado na janela Papai Noel quem espera sempre alcança E de presente eu lhe peço a volta dela Ai, 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 ai Quero de novo o amor dessa donzela Noite feliz Noite feliz Canto esse chope de novo o amor dessa donzela Noite feliz Ai, 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 ai Quero cantar e louvar na noite bela Noite feliz É nessa noite que eu me caso com ela Hoje amanhã Hoje amanhecer contando estrelas Da passarada ouvi um canto divinal Me deu saudade dos carinhos da morena Que eu conheci naquela noite de Natal Papai Noel me viu chorando e teve pena E de presente alegou meu coração Tirou do saco uma boneca bem morena Que me abraçou e acabou com a solidão Ai, 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 ai Bateu o sino como bate o coração Ai, 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 ai Marcando a hora da triste separação Passou o tempo e veio a festa de São João Naquela noite a morena foi embora Nem deu adeus e foi subindo num balão Meu coração hoje pena sofre e chora Ai, 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 ai Quero de novo o amor dessa donzela Noite feliz Canto esse chope natalino só pra ela Ai, 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 ai Quero cantar e louvar na noite bela Noite feliz É nessa noite que eu me caso com ela Ai, 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 ai Quero de novo o amor dessa donzela Noite feliz Canto esse chope natalino só pra ela Ai, 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 ai Quando me lembro de você Me lembro dela Da fazenda do oitizeiro Da cacimba velha Na porteira do curral e da cancela Do barreiro e do terreiro que havia nela Duas casas conjugadas, cinco janelas E o luar iluminando a noite bela Candieira querosene a luz de velha Que saudade eu tenho dela Na fazenda de vovô foi que eu passei Os momentos mais bonitos que eu vivi Quanto tempo já passou e eu guardei As lembranças que eu nunca esqueci Hoje eu vivo engaiolado nesse apartamento Liberdade é prisioneira do meu sofrimento Minha vida é um sufoco, meu canto é lamento Ai, eu vou voltar no tempo Na fazenda de vovô foi que eu passei Os momentos mais bonitos que eu vivi Quanto tempo já passou e eu guardei As lembranças que eu nunca esqueci Na fazenda de vovô foi que eu passei Os momentos mais bonitos que eu vivi Quanto tempo já passou e eu guardei As lembranças que eu nunca esqueci Hoje eu vivo engaiolado nesse apartamento Liberdade é prisioneira do meu sofrimento Minha vida é um sufoco, meu canto é lamento Ai, eu vou voltar no tempo Na fazenda de vovô foi que eu passei Os momentos mais bonitos que eu vivi Quanto tempo já passou e eu guardei As lembranças que eu nunca esqueci Na fazenda de vovô foi que eu passei Os momentos mais bonitos que eu vivi Quanto tempo já passou e eu guardei As lembranças que eu nunca esqueci As lembranças que eu nunca esqueci Já faz um ano e tanto que eu deixei meu pajéu Com tanta felicidade vim penar aqui no sul Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer Longe do meu pajéu não poderei viver São Paulo tem muito ouro, corre em prata pelo chão O dinheiro corre tanto que eu não posso pegar não Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer Longe do meu pajéu não poderei viver Paulista é gente boa, mas é de lascar o cano Eu nasci no pajéu e só me chamam de baiano Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer Longe do meu pajéu não poderei viver No dia que eu voltar No dia que eu voltar vou fazer uma seresta Vou rezar uma novena bom Jesus na floresta Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer Longe do meu pajéu não poderei viver Música 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 No dia que eu voltar vou fazer uma seresta Rezar uma novena bom Jesus na floresta Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer Longe do meu pajéu não poderei viver Longe do meu pajéu não poderei viver Longe do meu pajéu não poderei viver Que saudade, amor, até parece que o passado não passou Como dói a dor de quem faz tempo que não vê o seu amor E a lembrança, amor, me diz agora que o passado não passou Não me esqueça, amor, que um dia eu volto pra viver no interior Tenho saudade Tenho saudade da minha infância e do meu tempo de menino Eu nem sabia qual seria meu destino Mas certamente já queria ser um vencedor Era feliz, pois eu achava que era dono do meu buqueirão Não entendia que era tudo aquilo do patrão E eu era simplesmente o filho de um morador Que saudade, amor, até parece que o passado não passou Como dói a dor de quem tá longe dos braços do seu amor E a lembrança, amor, me diz agora que o passado não passou Não me esqueça, amor, que um dia eu volto pra viver no interior Tenho saudade da minha infância e do meu tempo de menino Eu nem sabia qual seria meu destino Mas certamente já queria ser um vencedor Era feliz, pois eu achava que era dono do meu buqueirão Não entendia que era tudo aquilo do patrão E eu era simplesmente o filho de um morador Que saudade, amor, até parece que o passado não passou Como dói a dor de quem tá longe dos braços do seu amor E a lembrança, amor, me diz agora que o passado não passou Não me esqueça, amor, que um dia eu volto pra viver no interior Que saudade, amor, até parece que o passado não passou Como dói a dor de quem tá longe dos braços do seu amor E a lembrança, amor, me diz agora que o passado não passou Não me esqueça, amor, que um dia eu volto pra viver no interior Quem mais eu vamo, 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 vamo Quero, sim, peru, não Deixe na geladeira, água, coma e pelo irmão Quem é e mais eu? Vamo! Quem é e mais eu? Vambora! Quem é e mais eu? Vamo! Quem é e mais eu? Vambora, vambora Vambora, vambora! Sem demora Deixa a roupa na corda Que não vai chover agora, quem é e mais eu? Vamo! Quem é e mais eu? Vambora! он Quem é e mais eu? Vamo! Quem é e mais eu? Vambora! Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chover agora Mas se você quiser ficar Eu vou ali, vou ali, volto já Mas pelo sim, pelo sim, pelo não Deixa na geladeira a água quando quer limão Quem mais eu vamo? Quem mais eu vambora? Quem mais eu vamo? Quem mais eu vambora? Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chover agora Quem mais eu vamo? Quem mais eu vambora? Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chover agora Quem mais eu vamo? Quem mais eu vambora? Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chover agora Quer ir mais eu, vamo, quer ir mais eu, vambora Vambora, vambora, sem demora Deixa a roupa na corda que não vai chover agora Numa tarde bem tristonha, gado murge sem parar Lamentando o seu vaqueiro que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar, tão dolente a cantar Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo E gado, oi, bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar tostão O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais Ouvirão o seu cantar, meu irmão Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo, tengo Fui, gado, oi Sacudido numa copa Desprezado do senhor Só lembrava o do cachorro que ainda chora a sua dor É demais, tanta dor a chorar com amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Eka, tu oi Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Eka, tu oi Ela, ela, ela Desculpe moço, mas eu daqui do meu torrão não saio não Muito obrigado, mas na cidade grande não me acostumo não Aqui tem tudo e eu preciso em minha vida para ser feliz A minha terra, meu pé de serra, a liberdade que eu sempre quis Minha família, minha novilha, meu cachorro, o meu alazão Meu velho pai, meu seu conselho, é meu espelho, minha direção Aqui tem tudo e eu preciso em minha vida para ser feliz A minha terra, meu pé de serra, a liberdade que eu sempre quis Minha família, minha novilha, meu cachorro, o meu alazão Meu velho pai, meu seu conselho, é meu espelho, minha direção Perdoe seu moço Mas eu daqui deste meu chão não saio não Eu lhe agradeço, mas na cidade grande não me acostumo não Aqui tem tudo e eu preciso em minha vida para ser feliz A minha terra, meu pé de serra, a liberdade que eu sempre quis Minha família, minha novilha, minha novilha, meu cachorro, o meu alazão Meu velho pai, meu seu conselho, é meu espelho, minha direção Aqui tem tudo e eu preciso em minha vida para ser feliz A minha terra, meu pé de serra, a liberdade que eu sempre quis Minha família, minha novilha, meu cachorro, o meu alazão Meu velho pai, o seu conselho, é meu espelho, minha direção Música Ai, 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 ai amor, eu acho que vou morrer Meu coração tá com bichinho, danadinho, danadinho pra voer Ai, 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 ai amor, eu acho que vou morrer Meu coração tá com bichinho, danadinho, danadinho pra voer Meu dedo me deu, tá me dizendo, e você com outro amor tá me enganando Não sabe o quanto mal tá me fazendo, aos piquinhos, aos poucos, então me acabando Ai, 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 ai amor, eu acho que vou morrer Meu coração tá com bichinho, danadinho, danadinho pra voer Ai, 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 ai amor, eu acho que vou morrer Meu coração tá com bichinho, danadinho, danadinho pra voer Meu dedo me deu, tá me dizendo Que você contra a mão tá me enganando Não sabe quanto mal tá me fazendo Aos piquinhos, aos pouquinhos, tô me acabando Meu dedo me deu, tá me dizendo Que você contra a mão tá me enganando Não sabe quanto mal tá me fazendo Aos piquinhos, aos pouquinhos, tô me acabando Ai, 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 amor Eu acho que vou morrer Meu coração tá com bichinho Danadinho, danadinho pra voer Ai, 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 amor Eu acho que vou morrer Meu coração tá com bichinho Danadinho, danadinho pra voer Ai, 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 amor Eu acho que vou morrer Meu coração tá com bichinho Danadinho, danadinho pra voer Ai, 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 amor Eu acho que vou morrer Meu coração tá com bichinho Danadinho, danadinho pra voer Meu dedo me deu, tá me dizendo Que você contra a mão tá me enganando Não sabe quanto mal tá me fazendo Aos piquinhos, aos pouquinhos, tô me acabando Ai, 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 amor Eu acho que vou morrer Meu coração tá com bichinho Danadinho, danadinho pra voer Ai, 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 amor Eu acho que vou morrer Meu coração tá com bichinho Danadinho, danadinho pra voer Mas meu dedo me deu, tá me dizendo Que você contra a mão tá me enganando Não sabe quanto mal tá me fazendo Aos piquinhos, aos pouquinhos, tô me acabando Eu acho que vou morrer E acho que vou morrer Mas meu dedo me przez É muito tempo Eu acho que só pra com vezes Eu acho que só voguem áveis ao Tian deão Eu acho que Eu acho que não é confiança Eu acho que não te amo Menina da capital, faz um bom tempo que cheguei do interior Mas assim que eu te avistei, meu coração bem ligeiro se apaixonou Menina da capital, faz um bom tempo que cheguei do interior Mas assim que eu te avistei, meu coração bem ligeiro se apaixonou Cheguei de longe do alto sertão, sonhando alto e lutando pra viver Quebrei a cara no ponto do vigário, fui operário, escravo do patrão Desempregado, fiquei sem um tostão, soltei mais pouco que a boca de um vulcão Virei palhaço no circo da ilusão, sem ter amigos, chorei na solidão Até que um dia a sorte me tirou, do lamaçal onde a vida me jogou E tô aqui com a fama de cantor, apaixonado e louco pelo teu amor Menina da capital, faz um bom tempo que cheguei do interior Mas assim que eu te avistei, meu coração bem ligeiro se apaixonou Menina da capital, faz um bom tempo que cheguei do interior Faz um bom tempo que cheguei do interior Mas assim que eu te avistei, meu coração bem ligeiro se apaixonou Cheguei de longe do alto sertão, sonhando alto e lutando pra viver Quebrei a cara no ponto do vigário, fui operário, escravo do patrão Desempregado, fiquei sem um tostão, soltei mais pouco que a boca de um vulcão Virei palhaço no circo da ilusão, sem ter amigos, chorei na solidão Até que um dia a sorte me tirou, do lamaçal onde a vida me jogou E tô aqui com a fama de cantor, apaixonado e louco pelo teu amor Menina da capital, faz um bom tempo que cheguei do interior Mas assim que eu te avistei, meu coração bem ligeiro se apaixonou Menina da capital, faz um bom tempo que cheguei do interior Mas assim que eu te avistei, meu coração bem ligeiro se apaixonou Menina da capital, faz um bom tempo que cheguei do interior Mas assim que eu te avistei, meu coração bem ligeiro se apaixonou Menina da capital, faz um bom tempo que cheguei do interior Mas assim que eu te avistei, meu coração bem ligeiro se apaixonou Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Eu já fui conselheiro de Satã, do Iraque, acabei toda a questão Me mudei para o Afeganistão, fiz a raça da língua iracristã Acabei o regime Talibã Destruí todo o pó chamado Antraz No Oriente tinha guerra e eu levei paz Aviões nem exército me invadem Fiz as pazes de Bush com Bin Laden E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Não temi o tamanho de Golias Enfrentei os leões com Daniel Conversei com Maria e Isabel Assistia a mudez de Zacarias Decorei as palavras do Messias E no monte pregava a Santa Paz Sei de pó todas as frases divinais Proferidas por Cristo Salvador Me tornei um mensageiro do Senhor E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Das mulheres que brilham no Brasil Despertei a atração entre as mais belas Foi Camila pitando uma daquelas E tentou me prender não conseguiu Sheila Melo até me perseguiu Palvarosa e o Luiz e outras mais Carolinas, a Ticma e a Ferraz Telefonam pra mim toda semana Dispensei Adriana e Luciana E o que é que me falta fazer mais? E o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Pra tirar meu país da aflição Fiz os juros baixarem de verdade Repassei a justiça, autoridade Pra botar os graúdos na prisão Acabei com a paderna e a invasão Fiz o MST voltar atrás E ao FMI não devo mais Implantei o programa Fome Zero Para ver o Brasil ser como eu quero E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Para o mundo de Deus estou vivendo Na escada do bem eu me seguro Bebo e farro, porém eu não censuro Não odeio, não brigo e não ofendo As lições da maldade não aprendo Sempre ouço os cantos celestiais Amo ao próximo e perdoo os meus rivais Dois, mola e o carente sempre ajudo Para ver se me salve eu já fiz tudo E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz O que é que me falta fazer mais? O que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Eu vou contar pra todo mundo uma história Que o tempo não apaga e me fascina E um homem que ainda vive na memória Pela glória, sua fome e sua sina Até hoje não se sabe se ele foi Um herói ou um cowboy, um justo ser ou cruel Eu só sei o que se conta por aí No repente da viola e na poesia do cordel Começou a sua vida de aventuras Na mais pura intenção da sua lei Pela morte do seu pai fez uma jura De tortura, de vingança eu não sei Se a coragem confundiram com loucura Foi ferro ou foi bravura nas catangas do sertão Foi amigo e devoto de padre inciso Que lhe deu de compromisso patente de capitão Também amou, se apaixonou E conquistou a Maria mais bonita A morena mais parceira que lhe deu seu coração E o casamento do santinho e virgulino O destino só na morte foi que deu separação Ele enfrentou as volantes do nordeste Fez o diabo, fez a peste e matou gente como cão Mesmo assim foi dominado e algemado E acabou sendo marcado pela força da paixão Também amou, se apaixonou E conquistou a Maria mais bonita A morena mais parceira que lhe deu seu coração E o casamento do santinho e virgulino O destino só na morte foi que fez separação Ele enfrentou as volantes do nordeste Fez o diabo, fez a peste e matou gente como cão Mesmo assim foi dominado e algemado E acabou sendo marcado pela força da paixão O sanfoneiro vem cá O sanfoneiro vem cá O salão está cheio Começa esse negócio rapaz A morte foi que fez a peste e matou gente como cão Música Música Oh menino, traz uma lapada de canapê sanfoneiro. Música Sanfoneiro bom toca a noite inteira, quando para por besteira é sanfoneiro mole. Sanfoneiro quando é ruim vem a chiadeira, o sanfoneiro toque certo ou passe logo esse fole. Sanfoneiro já picado toca tudo errado, passa o tempo engabelando numa nota só. O que é bem bom é sanfoneiro quando tá apaixonado, fica só no peneirar e na pisada do forró. Música Mas sanfoneiro bom toca a noite inteira, quando para por besteira é sanfoneiro mole. Sanfoneiro quando é ruim vem a chiadeira, o sanfoneiro toque certo ou passe logo esse fole. Sanfoneiro já picado toca tudo errado, passa o tempo engabelando numa nota só. E quer ver bom é sanfoneiro quando tá apaixonado, fica só no peneirar e na pisada do forró. Música 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 Fui com ela Quando olhei que eu vi a terra de Bado, foi nesse torrão que eu nasci, fui a flores, triunfo e calumbi, a custódia depois serra talhada, de Salgueiro partir para Exu, pra matar a saudade de Gonzaga. Música 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 Música